Me sinto, nesse momento, extremamente emocionado e agradecido, agradecido a todas essas pessoas que trabalharam em função da vacina, agradecido aos voluntários que participaram desse estudo, mas, nesse momento, nós temos que pensar que nós estamos perdendo pessoas, nós estamos jogando pessoas nos nossos hospitais. Então, uma vacina, nesse momento, governador, ela vem para diminuir essa carga de doença, vem para diminuir a gravidade desses casos, vem para impedir que as pessoas, uma vez infectadas pelo coronavírus, desenvolvam a forma mais grave da doença. É isso que nós esperamos em uma vacina. Ou seja, nesse momento, a pessoa pode até se infectar. O que nós queremos é que essa pessoa não progrida para a doença, que essa doença não fique mais grave e que a pessoa tenha que ir para o hospital e ser internado. A gente está já mostrando a importância dessa vacina nesse momento. E qual a importância de tudo isso? É que a gente consiga prevenir casos graves. Quando a gente diminui casos graves, a gente diminui, então, o número de internação hospitalar, a gente diminui mortalidade, a gente diminui todo um complexo que está envolvido e também diminui custo. Ou seja, a vacina, além de salvar a vida, também tem o racionamento econômico que isso pode trazer para os cofres públicos. E os dados são, eu diria, até que são melhores do que a gente estava esperando, principalmente na prevenção de casos graves e severos. Então, eu, em nome acho que de todos os profissionais da saúde desse país, eu quero agradecer ao Instituto Butantan, ao governo de São Paulo, que a gente consiga agora colocar tudo isso na prática, porque não basta ter vacina, nós temos que ter vacinação. E a ação de vacinação é bastante complexa, mas a partir de agora, o trabalho mostra-se um cenário bem mais tranquilo. Estamos, portanto, no dia de hoje, presenciando um fato histórico. Histórico para nós que estamos aqui, obviamente, embora na história do Butantan isso seja relativamente frequente. O Butantan participou ativamente de todas as epidemias que nós já observamos nesse país. e sempre de forma pioneira, sempre de forma a trazer rapidamente as vacinas e fazer com que essas vacinas fossem usadas de forma efetiva. Eu termino agradecendo ao governador, ao governo do estado, aos funcionários do Butantan, que são empenhados, muito empenhados e vamos em frente, governador. Ainda temos muita tarefa, hoje é apenas um dia a mais nessa saga. Obrigado.